Ela foi lançada na década de 50, inicialmente como sedativo. Somente em 1957, quando entrou em escala de produção, é que foram descobertos milhares de casos de focomelia, que é uma síndrome caracterizada pela aproximação ou encurtamento dos membros junto ao tronco do feto, tornando-os semelhante aos de uma foca, devido a ultrapassar a barreira placentária, interferindo em sua formação. É uma droga que foi iniciada o seu uso, teve o auge de 57 até o final da década de 60, quando começou a se descobrir que ela tinha um grande efeito colateral, principalmente nos fetos cujas mães utilizavam para diminuir aquelas náuseas do início da gravidez. Então, começaram a notar que essas crianças nasciam com alterações de membros, principalmente tipo amputações ou até anencefalias, e por conta disso fizeram pesquisas em ratos, em coelhos e outros animais e detectaram que era essa droga que favorecia esse tipo de alteração. Para a médica Thelma, o medicamento talidomina, hoje ainda é receitado, mas somente em casos bastante restritos. Já está se fazendo pesquisa para o uso dela no cancro, em alguns casos de ranceníase e alguns casos também de cânceres, mas com relação a outras indicações, por conta desses efeitos colaterais, essas outras indicações não estão sendo aceitas. Então, é uma medicação que está praticamente fora do receituário. Reconhecendo ao mal que a medicação fazia a muitos indivíduos, o governo decidiu, através de lei sancionada em janeiro último, conceder indenização por danos morais às vítimas da talidomida. A Constituição brasileira prevê a responsabilização do Estado de forma objetiva pelos atos praticados pelo Estado ou por seus agentes quando praticarem qualquer ato inlícito. Na realidade, o Estado autorizou a comercialização da talidomida no mercado brasileiro, lá pelos anos 60, e este medicamento não tinha qualquer contraindicação para as mulheres grávidas. E como o Estado autorizou, o medicamento só pode ser comercializado no país se tiver o aval do Estado, na época o Estado autorizou, e aí começou a surgir as vítimas da talidomida, que é um medicamento altamente nocivo às mulheres grávidas que causa a deformidade do feto. E agora, no dia 13 de dezembro deste ano, foi sancionada pelo Presidente da República a Lei 12.190 de 2010, que concede indenização a essas vítimas no valor de R$ 50 mil por membro. Desta forma, cabe a cada vítima buscar os meios necessários para receber esta indenização, que, segundo Mauro, o governo ainda irá criar um expediente definindo de que forma as vítimas poderão ser ressarcidas pelos maus causados pela talidomida. A lei é muito nova, o Estado, pelo que eu pude observar, o Estado está se organizando, o governo federal, em breve estará sendo informado à população brasileira qual o órgão do governo responsável por este pagamento. o governo federal, Obrigado.